Litoral norte do estado, visitar parentes, enfim, um roteiro diferente. No momento em que as pessoas planejam um roteiro diferente, é importante o cuidado com o trânsito. Nos últimos feriadões, as estatísticas têm sido negativas e drásticas. Muitas vidas perdidas no trânsito. Nós vamos falar sobre esse assunto na entrevista do dia hoje com o Enio Ferreira, engenheiro mecânico, especialista em segurança no trânsito. Há mais de 25 anos envolvido no assunto. Sempre em que se planeja um roteiro específico, enfim, um roteiro com a família, viagem, é preciso tomar alguns cuidados. É bom ir, mas voltar com segurança, Enio. Exatamente, Leandro. A gente sempre vê nos finais de semana prolongados, como você está falando, né? É o exemplo desse feriado. Chega na volta, o jornal vai dar manchete. Mais X mortos no trânsito. É uma barbárie que não tem fim. Por mais que se bata nesse assunto, sempre a manchete é pior do que a manchete do feriadão passado. Então a gente tenta fazer uma conscientização dos motoristas que são responsáveis pela sua família, pela sua própria vida, na hora de fazer uma viagem. Primeiro, verificação do seu estado. Como eu estou? Estou pronto para dirigir? Muitas vezes o pessoal sai para o feriadão e sai cansado. E já pega, aproveita para pegar o final de semana completo e vai à noite, né? Tendo todos os problemas do seu cansaço, seu estado físico, né? No retorno também. De repente passa um fim de semana muito alegre, com um churrasco, bebendo, né? Deixa passar algum tempo e acha que está em condições e retorna no final de tarde. Mas esquece que o seu corpo ainda está com aquele álcool que ele consumiu ao meio-dia, ainda está no seu sangue, ainda está deturpando, digamos, os seus pensamentos e as suas reações. Então o primeiro ponto é o cuidado com a sua saúde, o seu estado físico, se ele está em condições de dirigir ou não. Segundo, nós temos que ver as condições dos nossos veículos, principalmente porque nós não conhecemos a nossa máquina. Por mais que a gente queira, a gente se acostuma com aquele erro, aquela dificuldade que o nosso carro vem apresentando, em frenagem, em amortecedor vencidos, enfim, esses erros nós temos que corrigir, mas não deixarmos para nós mesmos verificar esse erro. Então levaram o mecânico de confiança para que esse mecânico verifique todos os equipamentos de segurança, freio, amortecedores, faróis, cintos de segurança, tudo aquilo que faz parte de uma viagem tranquila com o nosso carro. A partir daí, então, nós vamos pegar a estrada. As nossas estradas, nós temos certeza de que são armadilhas, são estradas que são feitas, ou foram feitas há muito tempo, que vêm sendo mantidas com muito pouco dinheiro, ou seja, fazendo recapes só para tapar os buracos, com sinalizações muito mal feitas, precárias, enfim. Nós temos que ter cuidado com essas armadilhas, como eu disse, que são as nossas estradas. Tomar cuidado, principalmente à noite, na sinalização, nos olhos de gato, as sinalizações catadiópticas, que se chama corretamente, mas os olhos de gato, se são posicionados corretamente ou não, se estão invertidos, como se vê muito aí, o carro passa por cima e inverte, onde por um lado ele é branco, no outro ele é vermelho, e fica invertido, pode confundir. Principalmente se tiver serração, chuva, isso pode complicar bastante. Nós temos que ter cuidado também com os outros. Costuma-se dizer que sempre em um acidente de trânsito existe uma quebra da norma de trânsito. Então, por mais que nós estejamos em condições perfeitas de dirigir nosso carro, que o nosso carro esteja em perfeitas condições, as estradas, neste momento, estejam perfeitas também, nós temos que nos cuidar com outro motorista. Porque se o outro motorista fizer uma infração de trânsito, nós seremos colhidos também, envolvidos no acidente, causando danos, lesões, quem sabe lesões fatais a um membro da nossa família. Coisa que nós não queremos ter isso na nossa viagem. Então, são diversos assuntos que nós temos que levar em conta para que essa manchete de terça-feira que vem seja o mais tranquila possível. E depois de todas estas orientações, enfim, cuidados para quem vai tomar a viagem, fará algum roteiro, sairá de sua cidade nesse feriado prolongado. Claro que é muito importante o respeito à sinalização das rodovias. As autoridades do trânsito dizem de que a imprudência e o desrespeito à sinalização acabam gerando a grande quantidade de acidentes. É verídico? Sim. Até agora se comentou para o motorista consciente. Esses alertas foram para o motorista consciente. Para aquele motorista mais audaz, mais arrojado, mais metido a piloto, primeiro conselho, vá executar essas manobras de pilotagem numa pista fechada. Lá sim, com toda segurança, pode exercer essa sua maneira irreal ou imprópria de dirigir. Nós temos que considerar, sim, a segurança total, a prudência no trânsito. Local onde é proibido ultrapassar, é proibido ultrapassar. O local onde a velocidade máxima é 80, a velocidade máxima permitida ali é 80. Então isso nós devemos considerar como bons motoristas. Deixar para que o policial rodoviário fique somente aguardando o seu chamado quando necessário. Eu sou plenamente favorável ao que o policial fique escondido, que não deva aparecer em hipótese alguma e só apareça quando flagrar a sua infração. Essa história de dizer que o policial é responsável pela nossa instrução, e esse passo já passou. A instrução é feita quando a gente faz a autoescola e termina quando se assina a habilitação, dizendo que somos habilitados e sabemos conduzir o veículo. A partir de então, a função do policial é punir e simplesmente evitar as infrações de trânsito. As estatísticas mostram também um grande número de acidentes envolvendo jovens. Os jovens não estariam levando o trânsito a sério como deveria ser levado? Sim, o jovem se acha superpotente. E esse modo de achar que não acontece nada com ele é que está levando o nosso jovem à morte. Eu sou um crítico também das formas como nós estamos instruindo aos nossos jovens. Nós estamos instruindo eles a andar em velocidade baixa dentro da cidade e aí no final de semana nós mandamos eles para a estrada, quando o trânsito é simplesmente e completamente diferente, com carros com pouca potência, onde demoram para fazer a ultrapassagem e ainda alguns excedendo na velocidade, onde a diferença para uma frenagem é muito grande. Frear um carro a 40 km por hora é completamente diferente como frear um carro a 100 km por hora. Nós temos aí energia cinética, onde dificulta tudo. E isso só se traz com experiência. Nós devemos ensinar o nosso jovem e ao mesmo tempo passar-lhes experiência. Os mais velhos devem passar experiência para os jovens, o que não está acontecendo. Para concluirmos, volante, direção e bebida jamais combinarão juntos? Jamais, por qualquer quantidade que seja. Porque qualquer quantidade de álcool que esteja na minha corrente sanguínea, mesmo que não esteja capitulada como infração de trânsito, ele está refletindo numa ação errada, num tempo errado de frenagem e direção do meu veículo. Então, qualquer quantidade de álcool na minha corrente sanguínea pode significar num acidente, mesmo que esteja dentro do padrão considerado legal. Obrigado, Enio Ferreira, engenheiro mecânico aqui de Farroupilha também. especialista em segurança do trânsito há mais de 25 anos. O feriado prolongado está apenas iniciando. Queremos que você participe, que você vá para o seu feriadão. Vá com calma, vá com cautela, vá com prudência. O programa cotidiano continua com você nos estúdios da TV Farroupilha, Clasena Lamonato.